Fala rapaziada, Samuel Ribeiro aqui começando mais um vídeo de dropship aqui pro canal Rapaziada, no vídeo de hoje eu vim aqui, né, eu decidi ensinar vocês a como estar criando uma loja Eu vou ensinar, né, uma parte bem resumidinha como vocês podem estar criando sua loja de dropship Eu vi que tem muita pessoa querendo iniciar nesse mercado, né, de como tá criando sua loja E tá pesquisando, a pessoa não sabe que nem eu, né, quando eu fui criar minha loja eu não sabia Eu tive que pesquisar no YouTube pra mim saber, né, achar um vídeo top ali Então por isso que eu decidi trazer esse vídeo pra ajudar vocês Então se você gostar desse vídeo, né, vocês aproveitam, já deixa muito seu like, deixa muito like mesmo Que é só aqui que vocês encontram esses conteúdos de dropship e eu ensinando vocês a como fazer essas coisas E a operação completa E também, né, você já compartilha, pega esse vídeo e manda pra geral, amigo de WhatsApp, pra Facebook Pra aquele cara, né, rapaziada, que você sabe que vai começar, mas ele não sabe criar uma loja, né Que o principal, a base é a loja que vocês precisam ter Compartilha pra ele e também, né, você já se inscreve aqui no canal É só clicar aqui no botão inscreva-se, é só descer aqui Que automaticamente você vai estar inscrito, ativa o sininho pra não perder nada E também, né, você já comenta, vai aqui nos comentários É só descer aqui e comenta o que vocês querem ver aqui no canal Ah, quero ver vídeo de dropship, quero ver como tutorial de como limpar alguma coisa Ah, quero ver vlog Só comentar, rapaziada, que eu sempre vou estar trazendo E também me segue nas redes sociais, Facebook, Instagram, tudo no link da descrição Eu sempre estou postando coisa lá Então é isso, rapaziada, vamos estar criando essa loja, né Aqui, eu vou ensinar vocês, já está até na tela do meu PC aqui O melhor site pra vocês criarem Shopify, isso aqui não é nem propaganda Eu mesmo estou falando porque o sitezão é bom mesmo Vou estar ensinando vocês a como criar aqui, passo a passo, mostrando tudo da tela do meu PC Então, rapaziada, já vou estar arrumando aqui, né, vou estar me organizando Não posso demorar muito porque o vídeo vai ficar bem longo Esse pack não vai terminar nesse, vai ser uns 2 a 3 vídeos, né, em continuação de criando na loja Então é isso, rapaziada, então assim que eu tiver colocado a câmera no tripé, eu volto com vocês, então já volto Então, voltei aqui, né, então vamos começar, vamos começar esse tutorialzinho Que é um tutorial muito top, que eu gosto de fazer, vou ensinar tudo pra vocês Então, vamos lá, deixa eu só ver uma coisa aqui no celular, só desativar aqui que eu esqueci Pronto, agora sim, rapaziada, vamos começar essa enrolação, vou ensinar vocês a como tá fazendo Primeiramente, né, o melhor plataforma pra vocês tá criando loja é a Shopify Vou estar ensinando pra vocês aqui, ó, entra na Shopify, ó Vocês vão ver aqui a primeira, Shopify, é só clicar aqui, né, rapaziada, Shopify Store Ou se não, se não tiver esse link, pode ser esse aqui, que é o original também, ó, Cris, o Google e-commerce Aí, ó, vamos que vamos, rapaziada, aí, ó, Shopify, ó Ela é em inglês, né, então vamos traduzir pra português Vocês viram, ó, devido às suas ideias por um mês Por um dólar, barra mês, aí, ó Por três meses isso aqui, rapaziada, a Shopify Vocês vão pôr aqui, né, o endereço, né, seu de e-mail Que vocês querem iniciar a sua loja Vou tá colocando o meu aqui, né, vamos tá colocando aqui Vamos colocar o meu aqui, ó, endereço de e-mail e iniciar teste gratuito Vocês só iniciam seu teste aqui gratuito, é, rapaziada, é três meses por um dólar Um dólar dá cinco reais por três meses, depois vocês pagam cinquenta reais também Aí, ó, iniciar teste gratuito, deixa eu apertar Pronto, ó, isso, agora vai contar, vai pedir pra vocês falar sobre vocês, ó Aí, ó, estou apenas começando Aí, vocês colocam, rapaziada, porque vocês vão evitar, aí, de fazer isso aqui depois Uma loja online, pronto, ó, um site, tem como criar também, mercados online Aí, vocês, uma loja online, próximo Pronto, o nome da loja, rapaziada Isso aqui, né, eu já vou ensinar vocês a como tá criando o nome da loja Eu vou colocar aqui, ó, é, tipo alguma coisa Samuca, deixa eu ver uma loja aqui Azelo, Azelo, pera, Azé É, deixa eu ver, Sam, Azelo, Store Azelo Store, rapaziada, tipo loja de roupa Vou colocar esse nomezinho, nome da loja, Azelo E já tem, né Ah, não, não tem, ó, Azelo Store E aí, rapaziada, ó, vocês viram, né, que vai ficar desse jeito aqui, ó .myshopify.com Pronto, isso aqui vai ser o link URL da sua loja, né, por enquanto Ah, e agora vocês vão vir aqui, vão dar o Next Pronto, coloca, deixa Brasil, que é onde a sua localização Agora, criar um ID da Shopify, rapaziada Vocês podem continuar com o e-mail aqui, né Pode, eu vou continuar com o e-mail ou com o Google Ou se não, olha aqui, eu vou continuar com o Google Vou te mostrar pra vocês, rapaziada, como é que faz Ó, vem aqui Aí, na minha conta aí, ó, tá carregando, ó, rapaziada Deixa carregar aqui, né, é muito simples, é muito rápido, muito prático A Shopify, né, ela te dá coisas que vocês não precisam criar do zero Você só precisa modificar, colocar a sua personalidade do que você quer Então vamos deixar carregar aqui, né Isso aqui, mano, isso, eu tava vendo o vídeo, nem abriu como tá criando loja Pra fazer essas lojas, essas coisas Aí eu, ah, vou ensinar meu público a como tá criando loja Tem muita gente que tem dúvida Pronto, rapaziada, aí vocês viram, ó Muito rápido, ó Aí, ó, adicionar produto, ó, aí, ó Setup Guide, isso aqui que é a sua loja Pronto, tá aqui na sua loja, né, aí, ó Inline Story, ó Não tem nenhum tema, tá zerado aqui, ó Vocês podem estar vendo, ó Vou colocar aqui em português pra vocês verem É, Bilingue, não, é aqui, ó Quer ver? Language, isso aqui, ó, rapaziada Eu vou estar colocando pra vocês Reload, T-Spide Vixe, eu acho que não vai poder, rapaziada Agora não vai ter que usar no tradutorzinho ali Deixa eu fazer o seguinte É carregar essa página Há um problema técnico Ah, vamos deixar, rapaziada Vamos continuar com o tutorial aqui normalzinho Vamos continuar aqui, ó E você vai ter 15 dias gratuitos, rapaziada Antes de pagar esse plano Então eu vou estar ensinando vocês, ó Vocês já decidiram o nome, ó Vai estar aqui, ó Vocês podem vir aqui em mini-eja-conte Pode mudar o nome aqui, ó Esquece o nome, eu boto o nome da loja Vocês que sabem colocar aqui, a Zelo Eu gosto de colocar o nome da loja pra me ficar vendo Store Ou senão vocês podem usar o seu nome, rapaziada Eu vou colocar meu nome, né Porque Samuel Ribeiro Pronto, vou deixar assim Que é minha conta, é mesmo, né Pronto, agora eu vou estar ensinando vocês, né Primeiramente, vocês vão ter que estar baixando o tema Eu vou colocar pra vocês, né Um tema, vou ver se eu coloco no link da descrição Que o tema é muito top, que ajuda vocês, ó Que geral, tem até no YouTube, rapaziada Vocês veem aqui, ó Online Store, vai estar em Temes Tá em inglês aqui, né Porque deixa eu ver em inglês Aí, ó Pronto Aí, ó Você, sua loja tá protegida Não tem como alguém ver Então vocês vão vir aqui, ó Cadê? Adicionar tema Aí, ó Upload tema Como eu já tenho um tema aqui, né Eu vou estar colocando aqui Aí, agora vamos procurar aqui, ó Downloads Não, documentos Dropship Aí, ó Rapaziada, os temas Tudo certinho, ó Esse aqui é o melhorzinho Mais otimizado André Webdesigner Vou ver se eu deixo pra vocês Como eu falei Aí, vamos carregar Tá instalando tema, rapaziada Vou estar mostrando pra vocês tudo Aqui, rapaziada Tá dizendo, né Que vocês não podem compartilhar Sua loja pra ninguém Porque a pessoa não vai conseguir ver Por causa que sua loja tá bloqueada Por causa da senha Agora aqui, ó O tema foi, né Certinho Agora vamos publicar ele Publish Publicar Pronto Agora sim, ó Vocês viram que esse meu tema Que eu usava antes Tava aqui Agora tá aqui Vocês vão dar um remover nele, ó Só pra limpar essa aba Pronto Dá um atualizar aqui, ó Aí, ó Rapaziada Outra coisa também Vocês atualizam seus dados, né Vem manage a conte aqui Atualiza tudo certinho Bota sua foto Se vocês quiserem Aí, ó Tome certinho Linguês Deixa eu colocar aqui É português Brasil Agora sim Pois Aí, rapaziada Agora vai ficar melhor Pra vocês entenderem Deixa eu colocar aqui Início aí Pedido Essas coisas Aí, agora Rapaziada Vocês vão vir aqui, ó Vão personalizar Que é aqui que vocês Vão entrar, né Pra vocês ver Suas coisas Personalizar sua loja Minha loja tá zero Tá crua Aí, ó Como é que eu peguei a loja Tudo Não tem nada de produto Não tem nada Agora sim Vocês já tem o corpo Da sua loja, né Que é o tema Vocês Eu vou estar ensinando Configurar Rapaziada Agora, né Chegou a parte de vocês Ter sua logo Seu banner Suas imagens, né Que vai fazer parte Da sua loja Como eu não vou ensinar Vocês fazer tudo profundo Aqui Eu vou ver se eu pego Algum tema aqui no Canva Vou estar mostrando pra vocês Vocês podem estar criando Seu aqui no Canva Quer ver? Ó, vem aqui no Canva Coloca aqui, ó Vem em Canva Aí, ó Pera aí Deixa eu entrar aqui Na minha conta Continuar com o Samuel Confirmar Isso Deixa eu entrar aqui Aí, ó Acessei o Canva Rapaziada Agora eu vou estar Mostrando pra vocês Pera aí Pequena empresa Não Mais tarde Não Mais tarde Mais tarde Pronto aí, rapaziada Eu vou estar vindo aqui, né Vou criar um designer Vou colocar logotipo Pra vocês verem Como é que é Pronto Vou pegar um logotipo Deixa eu ver um aqui Braba Eu quero aquelas logotipo Pequenas Vou fazer um aqui Pra vocês verem Deixa eu ver Como é que eu posso fazer Já sei, rapaziada Ó Eu tava vendo aqui, né Vou fazer o seguinte Aqui, ó Tem essa bem aqui, ó Pula o tool Estúdio Vou pegar esse estúdio Vou colocar branco Aqui no fundo Coloca aqui Azelo Store Espera aí Store Não, vou deixar minúcios Store Pronto, ó Agora eu vou vir aqui, né Como a minha barra vai ser Vai, tipo, se ter outra cor Vocês, rapaziada Outra coisa Define a sua paleta de cor, né Que vocês vão estar usando Na sua loja Eu vou estar colocando aqui, ó Quer ver? Pera aí Cadê a cor? Vem aqui, ó Vou colocar um aqui Top Coloca o amarelo Não, amarelo Não dá pra ver Store Vou tirar o efeito também Dessa letra Pera aí Fundo É, vai ficar sem nenhum Então O azelo também Eu vou tirar Vai ficar sem nenhum Ou se não Um sombreado Pelo menos É, vai ser um sombreado E nessa outra de baixo Não vou pôr nada Já sei o que eu vou fazer Rapaziada Nessa de baixo Vou fazer o seguinte Flutuante Pera aí Sombreado E um vazado Pera aí Eu desenhado Eco Nenhum É, vai ficar desse jeito Rapaziada Pronto Minha logo tá aqui Vou colocar a principal Aqui Amarelo Essa aqui Vou colocar um Deixa eu ver aqui Um Um cinza Pronto Agora aqui Pera aí Efeitos A cor Vai colocar O mais escurinho Pronto Rapaziada Tá feito Nossa logo Agora eu vou compartilhar Vou salvar Primeiramente Né Vamos baixar aqui É Salvar a configuração De download Vixe Ela não vai vir Com fundo transparente Porque né Eu não tô com O Canva Pro Vamos baixar Isso aqui Rapaziada Eu tô ajudando vocês A como tá criando sua loja É bem resumida aqui Né Porque senão Eu vou ficar aqui 24 horas Ensinando pra vocês Aí rapaziada Ó Vou tá ensinando vocês Ó Agora Vou ser isso aqui Anochemente Bah Ó Quando vocês clicou Apareceu aqui Então isso aqui é Pra modificar essa barra Vocês clica Coloca o que vocês quiser Tem esse códigozinho Que já deu automaticamente Pra vocês Isso aqui ó Frete grátis Para todo o Brasil Troca e devolução Até 7 dias Aqui tá certo Eu não recomendo Tirar isso rapaziada Porque isso aqui As informações Se só mudar Se sua loja for Azul Coloca azul Se for laranja Eu vou colocar um laranjinha aqui Tipo aqui ó Laranjinha Tava desse jeito aqui Minha barra Pera aí Deixa eu colocar mais forte Pronto Desse jeito rapaziada Minha loja é desse jeito Agora vocês Aqui ó É a cor do texto Não Ah é o texto Posição Center Deixa Center Que não vai tá mexendo Porque tá na parte Programação O link O link não precisa Aí ó Newsletter É tipo Uma coisa que vai aparecer Pra pessoa Aí ó Pra pessoa Tipo se inscrever No seu site Eu não gosto Desativa Pronto A primeira parte Já foi feita Da loja Esse aqui é o pop-up Rapaziada Que aparece aqui Pra vocês Na tela Deixa eu mostrar Pra vocês Ah é Isso aqui Que fica aparecendo Pra pessoa Isso aqui é muito bom Pra vocês Capitar ali Coloca assim Se inscreva Em nosso site E ganhe tal tal Ou se não Na hora de saída Rapaziada Existe pop-up Aí ó Vocês podem Ah Garanta Agora Alguma coisa assim Vocês colocam Deixa eu tirar Que a visualização O header Rapaziada Que é aqui ó Essa parte aqui Tudo ó Onde vocês Vai tá colocando Sua logo Deixa eu pôr Pera aí Biblioteca Tá vazia né Então vamos pôr aqui Vamos colocar Azelo Eu tava Configurando Minha loja Tudo rapaziada Colocando as coisas Na minha loja Aí rapaziada É como vocês podem Tá vendo né Que a imagem Tá bem Bem Ela tá bem grandinha né Vocês tem que deixar O link certinho Azelo ó Coloquei certinho Azelo Aqui vocês Definem o tamanho né Se vai querer Grande a logo Se vai querer Menor Vou deixar grande né Pra vocês verem O mobile aqui É o celular Vocês verem Linguagem seleitor né Como a sua loja É só um idioma Português Então desativa Como a sua loja Só é real né É só moeda em real Vocês ativam também Navigation Que é o menu Tipo aqui Que vai ficar aqui Também Essas coisas Vocês podem colocar Na hora que vocês Personalizar seu menu Inline Eu prefiro Inline Rover Mobile navigation Que é essa parte Rapaziada Telefone ó Telefone Essas coisas Aí vocês colocam Seu número de telefone Ah 619 053 Aqui vocês colocam Qualquer um E o seu e-mail Aqui da loja Contato Azelo Store Pronto ó Store E aí rapaziada Agora vocês Viu que mudou ó Contato Azelo Store Ah é isso aqui né A barra de pesquisar Pra vocês minimizar No seu celular Eu não prefiro Eu prefiro deixar A barra de pesquisar A idêntica lá Certinho No seu celular Isso aqui né Vocês podem desativar Isso aqui também Pode desativar É coisa de link Pronto O menu também Já tá programado Rapaziada Já tá tudo configurado Agora aqui rapaziada É o slide Essa parte de baixo Aqui onde é que vai ficar Seu banner Eu vou tá colocando Um bannerzinho aqui né Vou ver se eu Esse aqui ó Deixa eu vir um aqui Vamos voltar aqui Pro início Vou tá baixando Um banner Pra vocês verem Rapaziada Como é que é Deixa eu vir aqui Vou vir em banner 3D Banner 3D Eu recomendo Vocês mesmo Fazer o seu Rapaziada Porque isso é muito Importante né Dependendo só Da cara da sua loja Sua loja não Passa credibilidade Tem que ser uma coisa Que passa credibilidade Cadê Vamos ver aqui Não 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 É tudo coisa Aqui achei rapaziada Vamos ver aqui Aí ó Vamos tá vindo aqui Baixar Vamos baixar Deixa eu baixar Tá baixando E rapaziada Outra coisa Se eu tiver te ajudando Vocês aproveitam Já deixa muito seu like Deixa muito like Isso aqui é muito importante Pra tá me ajudando Que isso aqui né Vocês só encontram Nesse canal aqui Rapaziada Outra coisa né Pra configurar Esse slide Vocês clica aqui ó É vocês vão ver Que vão diminuir Que vão diminuir ó Eu prefiro ele grande A imagem original Tamanho original da imagem E slide né A transição Que ele vai ficar passando Deixa slide Autorotação É que vai ficar passando Só eu recomendo Deixar aqui 4 segundos Pronto Pronto só isso Slide 1 Vocês vão vir aqui Selecionar Aí vamos ver Como é que tá ficando Aí rapaziada Vocês viu né Eu coloquei um banner Aqui já na loja Vocês podem estar vendo Aí aqui é de mobile Rapaziada Esse banner aqui de cima É pro PC Agora pro celular né Vocês tem que fazer Um banner maiorzinho aqui ó Aí vocês pegam Outra dimensão Em Pfizer É isso rapaziada Slide é desse jeito Aqui a collection list né Quando vocês tiver colocado O produto na sua loja né O próximo vídeo né Que eu vou fazer Umas 3 partes né Pra não ficar longo Esse vídeo Eu vou ensinar vocês né A partir dessa parte de baixo Até lá embaixo A mexer tudo certinho Vou tá colocando Um produto aqui na loja Que eu vou ensinando Vocês colocar um produto Criar uma categoria E depois colocar tudo Na página de menu Lá certinho Aí depois vou tá ensinando Vocês a como tá Terminando de mexer aqui Eu vou mostrar As rodapé da loja E é isso rapaziada Então né Fica com o próximo vídeo Esse que é a primeira parte Do meu vídeo né Como tá criando na loja Então se você gostou Desse vídeo né Se aproveita Já deixa muito seu like Deixa muito like mesmo E é isso rapaziada Então espero vocês né Na segunda parte Então é isso Falou E é isso rapaziada